O que a gente tá procurando? Senhor, seu ataque chamou a atenção do novo comandante da milícia depois do desaparecimento do Cavaleiro de Argan. Ele é uma pessoa agressiva. Transmite uma mensagem insistindo falar com o senhor através do canal aberto. Então dê o que ele quer. Muito bem, senhor. É bom te ver de novo, Batman. Já faz tempo. Slade. O codinome é exterminador. E eu estou a trabalho. Bom, pelo que me lembro, uma vez você disse que não se preocupava comigo. Mas nosso amigo em comum, Cavaleiro de Argan, disse algo diferente. Ele me procurou. Disse que eu era o cara mais durão que você já tinha encarado. O Cavaleiro se foi, Slade. É um mercenário desempregado. Não exatamente. Recebi pagamento adiantado por este trabalho e tenho a obrigação profissional de terminá-lo. Deve estar criptografado. Será que o espantário consegue quebrar o código? Deve estar criptografado. Olha ele lá! Continua. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você teve a sua chance. Acabou. Vou te matar, Batman. Então é melhor esperar que alguém determine uma recompensa. Esse homem aqui não precisa mais de pagamento. Vou entregar você de graça. Mexa-se, Slade. Chama isso de prisão. Você acha inteligente me deixar aqui com esses guerreiros medíocres? Corre o risco de não ter mais prisioneiros quando voltar. Sentadinhas, crianças. E o tio Slade tem outra história bem mágica. Ele pode contar a da fala comum. Todo mundo vai adorar. Minha alma não precisa ser salva, pregador. Eu a vendi há muito tempo.